E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu estou mais uma vez com o Mi 9 SE. Quem viu meu vídeo anterior do unboxing, eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição e se possível eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, viu que a câmera dele é um pouco saltada e mesmo com a capa que vem na caixa, ela ainda fica um pouco sobressaliente e isso pode causar alguns danos. Então vendo isso eu pensei, por que não fazer um vídeo com alguma resolução desse problema? Então hoje eu vou trazer algumas capinhas aqui para mostrar para vocês. Antes disso eu vou só pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, é totalmente gratuito, você só vai apertar nesse botãozinho que está aqui embaixo e vai dar uma força enorme para o canal continuar produzindo conteúdo. E se possível também, siga nesse Instagram que está aqui do outro lado e também tem um linkzinho dele na descrição, no qual você pode ver todas as novidades, às vezes alguns celulares e mesmo capinhas que eu trago para vender. Então vou parar de encher os sacos de vocês e vamos logo para o vídeo. Solta a vinheta e vamos começar. Então galera, sem perder muito tempo, já temos aqui. Ah, velho, vai tomar porque o carro do ovo está passando. É brincadeira a porra dessa na hora que eu começo a filmar, velho? Então galera, para começar o vídeo, está aqui na minha UMI 9 SE e repare que ele está com a capa, eu vou colocar aqui na outra câmera, original. Essa daqui é a que veio na caixa. Daquele mesmo jeito que eu falei, está um pouco casca de ovo, mas é uma capa resistente. Parece uma capa de qualidade, sim, uma capa um pouco transparente, o material é molinho, mas é um pouco... Mas sim, então, em casos de queda, ele deve proteger. A preocupação que ficou dele foi somente a câmera, né, que fica um pouco saltada. No caso do Mi 8 Lite, que é uma capa muito, mas muito fina, realmente me deixou preocupado. Mas nesse caso aqui do UMI 9 SE, não me preocupa tanto a proteção geral do aparelho. Então, eu vou passar as outras capinhas que eu tenho aqui. E a primeira delas é esse exemplo aqui. Eu já trouxe um desse aqui no canal para outro aparelho. E essa aqui é a capa de silicone líquido. É uma capa um pouco mais grossa, mas é uma capa que garante um nível de proteção excelente para o aparelho. Primeiro, porque na parte interna dela, ela é totalmente um veludo. Então, você não precisa se preocupar com nenhum tipo de arranhão no fundo de vidro do seu Mi 9 SE. Repare que ela tem aberturas. Eu vou colocar aqui. Para todos os periféricos, olha aqui. O infravermelho, a câmera e repare que ela cobre totalmente a área da câmera. Não sobra nada. Olha aqui. Aqui embaixo, as saídas ficam abertas, mas todos os botões são cobertos. O tato nessa capa é muito macio. É uma capa muito confortável de você ter a mão. Olha só. Não dá para você ficar pegando o celular o tempo todo. Verdade. Ela aumenta um pouco o celular em todas as direções possíveis. Olha aí. Ele fica um pouco mais mordinho, fica um pouco mais largo. Porém, é uma capa que garante uma proteção realmente excelente para o aparelho. E eu tenho aqui também uma segunda opção de capa, que é uma capa que eu tenho usado. Não por questão de proteção, porque eu sou bastante cuidadoso. Desse celular faz muito pouco. Mas essa capa aqui é uma capa com um tecido, lembra um pouco um jeans. Dentro, ela é aquela capa rígida. Olha aí. TPU. Não é nada flexível. Porém, uma capa bonita e lutada, como você está no meu aparelho. Olha só. Fica muito bonito. Por questão de proteção, que é uma das partes que mais importam para a gente, a gente tem isso aqui. Nas bordas, ela tem proteção. Nas quinas, não nas bordas. Na parte de cima, ela fica toda aberta. É necessário, porque a gente tem um infravermelho aqui em cima, para controlar aparelhos. Porém, eu acho que ficou muito aberto. Mas o padrão dessas capas é essa aqui mesmo. Aqui embaixo. Tal qual a de silicone líquido. Ela tem as aberturas aqui. Ela não aumenta muito do seu aparelho. Porém, ela protege a câmera completamente. Ou seja, ela é uma capa mais grossa do que a capa original que vem na caixa. E o tato nela também é muito tranquilo. Tipo, esse tecido que tem aqui, ele é realmente um jeans. Você pega nele, você sente como se você estivesse pegando, por exemplo, o bolso da sua calça. É mesmo? É? É muito confortável. Além de ser muito bonito. Eu, particularmente, estou usando essa capa aqui. Dependendo de para onde eu vou. Eu uso a de silicone. Que protege bastante. Tem situações onde eu possa acontecer algum acidente. Eu prefiro usar essa daqui. Mas no dia a dia eu uso essa daqui mesmo. É uma capa bonita. Me serve completamente bem. Não protege mais do que a de silicone. Mas é uma capa que eu tenho preferido usar. Lembrando a vocês que todas essas capas aqui estão disponíveis comigo mesmo no meu Instagram. Está aqui um link na descrição do vídeo. Você pode adquirir uma dessas comigo. Eu vou deixar aqui também alguns links onde você pode adquirir. Aqui embaixo na descrição. Então, dá uma chegada lá. Comenta o que você achou. Se você gostou das capas. E, se gostou do vídeo, deixa seu like. Você ajuda bastante o canal. Se você puder se inscrever, você também ajuda demais. Essas foram as impressões que eu tenho para passar das capas aqui para o Xiaomi Mi 9 SE. Um abraço para todo mundo que assistiu. Até a próxima.